Vem, habita Não queremos só uma visita Vem a desfrutar Tu és adorado neste lugar Vem, habita Não queremos só uma visita Vem a desfrutar Tu és adorado neste lugar Mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona E me transforma Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona Me transforma Vem, habita Vem, habita Não queremos só uma visita Venha, habita Venha, habita Não queremos só uma visita Venha, habita Venha, habita Venha, habita Venha, habita Tu és adorado neste lugar Mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória, Tua glória Mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória, Tua glória Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona Me transforma Tua glória, Senhor Tua glória, Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona Me transforma Tua glória, Senhor 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 Tua glória, Senhor